Falar de pretos velhos é falar de um amor que nos une, que nos ama acima, que nos faz sentir-se muito mais protegidos e amparados. Algumas pessoas se questionam se devem ou não pedir aos pretos velhos proteção em sua vida sentimental e que eles intercedam em uma causa que tanto necessitamos. Eu costumo dizer que um pai ou uma mãe que ama seu filho ou a sua filha é capaz de direcionar o seu amor, o seu afeto em todas as áreas de sua vida. E quando falamos de pretos velhos, estamos falando de pais espirituais que são capazes de dar amor, afeto e uma palavra sempre de apoio e orientação. Aos pretos velhos não importa qual o seu problema, mas importa o tamanho da sua fé e a crença que você tem quando busca neles um amparo para a sua vida. Os pretos velhos são especiais. Eles são capazes de apenas com uma vela nos ajudar, nos amparar, nos dar um suporte para a nossa vida. Não, não é pecado pedir proteção e intermedição dos pretos velhos de uma causa que tanto você necessita. Quando você direciona a sua fé dentro de algo que você muito necessita, depositando neles a resposta daquilo que é tão importante, foge de ter certeza. Eles irão ouvir você, irão te orientar, mesmo que no plano espiritual, mesmo que sem interferência ou intervenção de um médium incorporante. Quando nós acendemos uma vela, colocamos um copinho com café ou simplesmente um copo com água e pedimos aos pretos velhos a sua bênção, aí eles derramam sobre nós exatamente o que o nosso coração está necessitando. Não vou dizer a você que ele vai fazer exatamente aquilo que você deseja, porque talvez a sua necessidade seja diferente daquilo que eles estão te enxergando como melhor para você. Mas depositar a sua necessidade na corrente dos pretos velhos é um ato de confiança da sua parte para com eles também. Se hoje o que te machuca é a sua vida sentimental, ele não vai julgar você como isso é mais ou menos importante. O que dói, ele reconhece como aperto e como necessidade de auxílio. O mais interessante é a gente observar que os pretos velhos representam sim o grau máximo da espiritualidade de incorporação. Não necessariamente espiritualidade de umbanda ou de qualquer outra vertente espiritualista. Os pretos velhos não são propriedades da umbanda. Os pretos velhos chegam até umbanda porque na sua grande maioria das vezes os centros são sempre referências de apanimento e amparo àqueles que têm necessidade. Se hoje o que te faz sofrer ou aperta o seu coração é o distanciar-se de alguém que é tão importante para você, você pode sim pedir à corrente dos pretos velhos a intervenção dentro da causa que te machuca. se no decorrer dessa sua caminhada, dos seus pedidos, você não for atendido, eles entendem que aparecerá uma outra pessoa capaz de te fazer feliz e preparada para você. Mas direcionar a fé a essa corrente é um ato de amor e confiança seu para com eles. Eles nunca irão julgar você se você ama ou você não ama. Se é um apego ou se não ama um apego. Eles irão te orientar. E como uma boa mãe faz, sempre vai deixar a você o direito de querer ou não aquilo que o seu coração está pedindo. Se você está aí triste, precisando de ajuda, hoje eu estou aqui para te mostrar essa vela branca. Hoje eu estou aqui com duas lindas imagens de pretos velhos e depois eu vou contar como elas chegaram até mim. Mas o que eu quero me ensinar é acender uma vela branca na intenção do seu problema. Hoje o seu problema é sentir um tal pessoa amada que mora que não é errado, não é pecado, não é menos importante o seu problema de um outro problema. Eles não têm uma lista de prioridades. mesmo porque, como eles têm o poder da onipotência, eles se colocam em diversas situações locais para nos ajudar. Os Espíritos de grande iluminação, muitas vezes, vão até mesmo num baixo umbral buscar almas que estão sofridas e necessitando de amparo. Saiba você que, se existe algo que os velhos não fazem, é no lugar. Isso nos amparar, nos orientar. Se você está aí precisando de ajuda, você vai acender uma vela branca dentro da sua casa ou em qualquer outro local que você queira. Vai morar no Mãe Nosso, em uma ave maria. Se é para atrair a pessoa amada de volta, escreva no pavio para baixo o nome da pessoa e sobre o nome da pessoa seu. Dizem, ó, sagrados pedros velhos, faça buscar o coração que hoje me faz sentir a sua falta. Faça buscar a pessoa que tanto nos amava e que por interferência espiritual hoje distanciou-se de mim. Faça buscar aquele que por mim tem amor, mas por interferências espirituais se distanciou. palavra simples assim, acenda uma vela no nome da pessoa e o sonho, sim. Deixe queimar e peça a força e as pessoas. Não importa o dia da semana, não importa a fase da lua, não, faça com fé. Tenho certeza que você vai alcançar bons resultados com seus pedidos, viu? Eu sou pai Francisco Borges, eu estou aqui verdadeiramente preparado para poder te auxiliar na força do amor, na força do amparo. Entre em contato com os telefones que estão no vídeo. Eu sei que a espiritualidade é possível verdadeiramente te auxiliar. Beijo a vocês, sempre vão saudar a corrente amada dos frentes velhos. Adorei as aulas que lhes fez. Beijo a vocês. Beijo a vocês. Beijo a vocês. Beijo a vocês.